Então, queridos, eu vou me arrumar um pouco porque, não sei, tô afim de botar uma maquiagem na cara. Talvez alguma coisa natural, não sei, mas ignorem esse colchão ali atrás, porque, como eu falei, a nossa vizinha ali de baixo se mudou também, então algumas coisas dela estão aqui pra mudança, enfim. Tá uma bagunça ainda, é isso que temos pra hoje de cenário. Amanhã vai fazer mais uma semana que eu tô aqui em São Paulo. Um mês e uma semana ou um mês? Isso, um mês e uma semana. E tá passando muito rápido. O clima aqui em São Paulo é muito estranho, sério, pelo menos no verão. E eu lembro que a minha irmã sempre falou muito que chovia, que era estranho e tal. E é muito verdade, porque cai, tipo, do nada, assim. Pode estar um dia com sol maravilhoso e aí do nada começa a chover. Meus anjos, a bateria da minha câmera acabou, ela está viciada. Olha só que louco, eu nem lembro mais o que eu tava falando. Estou tentando resolver problemas e coisas pra minha seleção da Emirates. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Ah, uma novidade é que a Gol me ligou agora de manhã, quando eu tava saindo de casa. Mas eles estão precisando de gente pra seleção em Porto Alegre. Mano, eu vim pra cá pra vir atrás de seleção, que as seleções acontecem tudo aqui. Aí os caras me ligam pra fazer a seleção lá em Porto Alegre. Beleza. Beleza, irmãos. Já tenho uma ideia de vídeo pra gravar amanhã. E depois eu vou tentar editar esse aqui pra postar hoje ou amanhã até. Descobri também de que o pó que eu tava usando, meninas, não recomendo. Eu tava gostando, mas enfim, eu acabei até mostrando num vídeo. Mas assim, ó, esquece aquele vídeo lá. Não recomendo, porque ele estoura com flash. Eu usei numa maquiagem da minha mãe, pra um casamento. Fui tirar foto dela. Tava com a cara branca. Aí esses dias tava ali, de noite, minha irmã tirou uma foto de mim. Fiquei com a cara branca na foto. Então é esse aqui, ó, da Make B. Ele tá quase acabando, inclusive, ó. Mas eu vou usar, tentar usar, né, só de dia. Ele estoura real oficial. Sorte a minha que eu trouxe esse pó aqui, da Make A. Ele é pó base. Você tá focando, meninas? Mas enfim, eu uso a cor Ivory 2. Ah, uma coisa que tava todo mundo comentando quando eu postei foto que eu tava aqui e tal. Tu não vai mais voltar pro Sul e tal? Como é que tu vai fazer com a tua família? Pra começo de conversa, eu não avisei ninguém. E eu combinei com meu pai que eu não ia fazer nenhuma despedida. Porque se eu for pra Dubai, eu vou voltar pra Porto Alegre até pra fazer minha mala e pegar outras coisas que não consegui trazer pra cá. E aí eu faço uma despedida. Como São Paulo é mais perto, dá pra eu voltar de vez em quando? Tipo, as pessoas vêm pra cá, meus amigos vêm pra cá. É mais perto deles virem me visitar também. Eu tô olhando sempre pra cá, porque normalmente aqui é que tá a minha câmera. Só que eu botei o celular de cabeça pra baixo e a câmera tá ali. O que vocês acham de eu gravar um tutorial aqui no Instagram cantando? Eu sei que o James Charles fez vários vídeos, tipo, cantando músicas, só que falando os produtos que ele tava usando e tal. Só que, na verdade, eu pensei em fazer um vídeo cantando músicas, fazendo a maquiagem, tipo, em segundo plano, assim, sabe? Acho que seria legal. Acho muito interessante que esse vídeo ia ser um vlog e se tornou, tipo, quase um tutorial de maquiagem, né? Mas beleza. Minha meta, assim que eu começar a trabalhar e conseguir juntar o dinheirinho e tudo se estabilizar, é comprar a paleta do James Charles. Aquela paleta tem todas as cores que eu preciso para viver. Eu acabei de comprar esse delineador em gel. É o primeiro delineador em gel que eu compro. Eu ainda tô meio que aprendendo a usar, mais ou menos. Mas tô me virando bem, porque a caneta, eu sempre me estressei, sempre seca, tipo, em um mês, dois meses. E eu não gostei tanto, então vamos ver aqui. A cara de retardada vocês ignorem, tá? Por favor. Sabe o que eu pensei também em fazer? Um vídeo falando dos meus youtubers favoritos. Comentem aí embaixo se vocês acham que seria legal, se vocês gostariam. Acho que eu vou usar esse iluminador aqui da Louis Ancy. Vocês perceberam que eu não tô mais usando base? É bem raro eu usar base agora. Tipo, eu não tô mais tão da cobertura, assim, sabe? Claro, eu amo uma base com cobertura alta e tal. No dia a dia, ou quando eu tenho que sair, assim, não precisa de tanta maquiagem. Eu só uso um corretivo para tirar algumas imperfeições que eu não gosto. Que eu ainda sou muito insegura com a minha acne. É uma coisa que eu tô tentando trabalhar, sabe? Mas ainda tá difícil, eu não me sinto tão confortável. Essa máscara aqui, ó, eu gostava dela. Mas eu não tô mais gostando. Parece que ela secou e ela não faz tanto volume, não sei. E ela é de volume, ó. Landing and Volumizing Mascara. Não sei, tá deixando a desejar. Tô a fim de fazer, de intensificar as minhas sardas. Como é que eu faço isso, tá, amores? Primeiro, tiro o batom do dente. E aí eu pego esse pincel aqui, ó, que eu comprei pra fazer um vídeo de maquiagem que nunca saiu. Tem uma pontinha. Ela tá suja aqui porque eu usei delineador pra escrever ele não nos meus olhos, aqui numa foto. Vocês podem ver aqui. E aí eu pego meu bronzer mesmo. Tá vencendo esse mês. E aí eu faço pontinhos. Eu bato assim, ó, com cuidado. Esse buraco aqui no meio não foi eu que fiz, tá? Eu não sei o que aconteceu. Ó, deixa eu mudar aqui o ângulo da câmera pra vocês verem como é que fica, ó, tá? Aí eu pego a esponjinha. E aí dou batidinhos assim pra diminuir um pouco. Pra ser mais natural. Mas terminei minha make, tá? Não tá nada demais. E acho que eu vou gravar um outro vídeo. Então deixa eu mostrar aqui rapidão pra vocês o meu cantinho. Aqui é meu cobertor que eu comprei aqui em São Paulo. Meus travesseiros. Esse aqui na verdade é pra ser a sala, tá? E aí aqui é um colchão. Ali foi o meu cantinho de maquiagem. Que tá uma bagunça agora que eu gravei. Aqui é uma caixa de cerveja, como vocês podem ver. Com os meus sapatos. A maioria eu comprei aqui. Eu vim com aquele tênis ali no pé. E eu trouxe esse sapato de comissária, né? Aí a minha mala, que é meu guarda-roupa. Que é só esse de roupa que eu tenho. Minha mochila que eu mais uso. Ali tem outra mochila que eu trouxe com mais outras coisas dentro. E aqui tem esse móvel que a gente ganhou da vizinha que se mudou. Então é a minha única prechileira que eu posso guardar minhas coisas. Aqui normalmente eu guardo meu notebook. Aqui fica minha necessaire de make. Minhas coisas de skincare. E é isso, gente. É muito simples. Isso aqui é a vista. Tem muita bagunça ainda, como eu já falei várias vezes. Esse vídeo ficou longo pra caramba. Eu tenho que aprender. Eu já falei isso. Tem que aprender pra gravar vídeos menores. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no meu blog. Vocês têm que ler meus posts. Vocês vão saber tudo o que tá acontecendo por lá. Se inscrevam no canal também. Eu prometo que eu vou tentar fazer mais vídeos. Eu preciso movimentar esse canal aqui. Eu gosto de gravar vídeos. Eu só procrastino um monte. Mas então eu vou me focar agora. Editar. Tentar postar. Não sei se talvez eu consigo postar hoje ainda. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí embaixo. Se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve. E a gente se vê no próximo vídeo.